O Diário Pernambuco TV prossegue hoje falando de política com um pernambucano ilustre. Um pernambucano que conquistou o Brasil ao se eleger senador e agora ao se reeleger senador da República. Hoje recebemos Randolfo Rodrigues, senador da Rede pelo Amapá. Maurício, muito obrigado. Prazer, uma honra estar aqui de novo em Pernambuco e estar nesse programa junto contigo. Senador, eu queria saber, em primeiro lugar, a sua avaliação dos incêndios do Amazonas, a reação da comunidade internacional à reação do presidente Bolsonaro, como é que fica a imagem do Brasil, mas, sobretudo, o que é que todos nós podemos fazer para preservar a Amazônia, a biodiversidade que temos lá. Primeiro, ao contrário do que o presidente da República fala, nós amazônidas, amapaenses, roraimenses, amazonenses, paraenses, tocantinenses, rondonienses, acrianos, maranhenses, porque, veja, embora tenha saído muito criança aqui de Pernambuco, o Amapá é... Você é de Garanhuns? Nasci em Garanhuns. Mas morou aqui no Recife também? Na verdade, aqui só de passagem. Onde eu nasci foi em Garanhuns, passei partezinha da minha infância em Bom Conselho e, muito cedo, com nove anos, fui adotado pela Amapá e, assim, me reivindica amapaenses com muito orgulho. E eu acho que o que está acontecendo na nossa região é a mais grave crise de sua história e não é uma crise à toa. Os incêndios que lá ocorrem são diretamente proporcionais ao desmatamento que foi antecedido. Ou seja, a principal causa do incêndio é o desmatamento. E é por isso que foi criminoso, porque isso não foi uma obra do acaso. O presidente da República incorre em mentira. Nesse caso, eu tenho pleno acordo com o presidente Macron, quando fala que o presidente da República é mentiroso, quando diz que a média de incêndios agora, que o número de incêndios, de foco de incêndio, é menor dos anos anteriores. Não é maior, porque este é o agosto que mais incêndios tem dos últimos 20 anos. Veja, e não é o agosto mais seco. 2016 e 2018 foram mais secos que esses, e estes têm mais focos de incêndio que os anteriores. E, olhe, nós na Amazônia ainda não estamos no período ápice da seca. O ápice da seca vem nos meses de setembro e nos meses de outubro. O dramático, que é a situação que já é ruim, pode piorar ainda. Mas isso foi um crime organizado. Já há evidências, o que está sendo feito para ter evidências de que muitos desses focos de incêndio foram provocados. E aí, por exemplo, está se discutindo alguma medida no Congresso Nacional, no Senado, o que é que está se fazendo para ter as evidências e prevenir que setembro não aumente mais ainda os focos de incêndio. Por que eu digo que foi um crime organizado isso? Porque o governo brasileiro, nesses seis meses, destruiu a governança ambiental do país. Foi o presidente da República, por palavra, por ações, omissões e palavras, que disse que não existia mais direito ambiental no país. Foi o presidente da República que foi à televisão, e todos lembram disso, e disse que ia acabar a indústria de multas do Ibama. Mas ele não só falou isso. O Ibama foi desestruturado. Um dos locais que tem o maior número de focos de incêndio, o município de Altamira, que é o maior município do Brasil, Maurício, o maior município do Brasil, é maior que a Holanda, Altamira. Maior que a Holanda, para você ter ideia. Tem três fiscais do Ibama. Aliás, tem três funcionários do Ibama. Fiscal só tem um. Dois são na área administrativa. Então imagine alguém fiscalizar uma área do tamanho da Holanda com um fiscal. Então houve uma ação coordenada de desmonte, desestruturação dos órgãos de policiamento e prevenção aos crimes ambientais, que teve decorrência os crimes que estão ocorrendo. Foi o presidente da República que disse que meio ambiente é coisa de vegano. Aí o presidente da República, depois de uma pressão internacional, de uma repercussão que levou a imagem brasileira ao seu pior nível, não tem, eu acho, situação similar na história do Brasil que nós temos tido a imagem tão deteriorada como agora. Só aí que ele vai para uma cadeia de rádio e televisão. E fala insuficientemente. Não precisa de forças armadas, de GLO. É insuficiente forças armadas e GLO para... Isso que eu queria perguntar. Uma das primeiras falas do presidente Bolsonaro foi atribuindo a culpa pelos focos de incêndio às ONGs. A minha pergunta é, qual o verdadeiro papel das ONGs que hoje atuam na Amazonas? Isso é um tipo de declaração que beira o ridículo. Imagine entidades como o Instituto Socioambiental que são responsáveis pela preservação, que passaram a vida toda fazendo preservação ambiental, ter alguma responsabilidade em foco de incêndio. Nenhuma mente sã, nenhuma racionalidade resiste a uma argumentação desse tipo de discurso. À decorrência disso, o que o presidente fez? As ONGs, na verdade, tinham o papel de fiscalizar os crimes lá cometidos. Ele desmontou o papel da governança que existe nessas áreas. E só depois da repercussão internacional é que ele vai para a cadeia de rádio e televisão. E fala insuficiente. Sabe qual é o que o presidente da república tinha feito? A primeira coisa que o presidente da república deveria ter feito, Maurício, era ter dito o seguinte, olha, eu errei. O Ibama tem que ser restaurado. Eu vou reorganizar o Conama. Gente, a terceira medida é o seguinte, será a seguinte, esse canalha corrupto que eu nomeei para o Ministério do Meio Ambiente, ele vai ser exonerado. Então, eu peço desculpa pelo nomeado, ele vai exonerado. O presidente da república deveria, em insatisfação, a sociedade brasileira ter feito isso em primeiro lugar. E na sequência disso, e na sequência disso, dar também a satisfação à comunidade internacional, em virtude de ter deteriorado a imagem do Brasil. Senador Rodolfo Rodrigues, você é o líder da oposição no Senado Federal. O que é que o Senado está fazendo para investigar o que aconteceu e está acontecendo na Amazônia? Eu estou coletando assinaturas para uma comissão parlamentar de inquérito. Pretendo que essas assinaturas instaurem uma comissão parlamentar mista. Se não for possível, quero pelo menos que essa comissão de inquérito funcione no Senado. O Senado e o Congresso Nacional têm que cumprir o papel de investigar como ocorreram esses crimes, quais as causas desses crimes, quem deu causa, onde iniciou a política de desmatamento e qual foi o papel omissivo e comissivo do governo brasileiro para que essa política de desmatamento tenha se desenlaçado. Nós estamos iniciando agora a coleta de assinaturas. Já tem assinatura de senadores do governo ou só da oposição? Não subscrever uma comissão parlamentar de inquérito para entender por que a Amazônia está queimando é ser contra a Amazônia. Então, eu não acredito que tenha um senador brasileiro que queira ir. E sobre a repercussão internacional? Todos nós vimos aí o noticiário dos grandes veículos de comunicação, New York Times, BBC. Como é que está sendo essa repercussão? O que é que o Senado está fazendo para tentar mostrar a opinião pública internacional que o Brasil não é apenas o pronunciamento do seu presidente? Bom, primeiro é isso. Eu acho que... Eu não espero de Jair Bolsonaro o bom senso. Mas eu espero que as instituições republicanas o tenham. Eu acho que o Senado tem que ter um papel na governabilidade do país. Eu acho que o Senado tem que instaurar uma comissão de inquérito para investigar como se chegou a isso. Eu acho que o Senado, além disso, tem que buscar o diálogo internacional que o presidente da República não se dar ao respeito. Eu estou em contato com a embaixada francesa. Vou pedir um encontro com o presidente Emmanuel Macron. Estou em contato com a Santa Sé. Vou pedir um encontro com a sua santidade para pedir, inclusive, apoio. Ao contrário do que se diz, nós, Amazônia, precisamos da solidariedade internacional. Num domingo aí, uma partida do futebol acriano, da terceira série C ou da série B, foi paralisada por conta da fumaça. Dia 19 de agosto último, eu estava em São Paulo, às 15 horas da tarde. Quando eu vi, o dia virou noite. Qual não é o meu espanto ao saber à noite que aquela escuridão foi ocasionada pelas cinzas que vinham da floresta? O que é mais absurdo? Criou-se um teatro. O que é mais absurdo? É que o presidente da República incentivou nesse país a criação de um teatro do absurdo, em que existe uma rede robotizada nas redes sociais que tentam transformar as verdades em mentiras e transformar mentiras em verdades. Ao ser divulgado o que era, foi propalado que o que era era fake news, mesmo sendo mostrado fotos de satélite. Mesmo sendo... Durante três dias, o presidente da República negou a tragédia que estivesse ocorrendo. O seu ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi dizer que existia desmatamento, assim como existe em outros países. Negou o tamanho da tragédia que estava acontecendo na Amazônia. As pessoas se perguntam sobre essa nomeação do Eduardo Bolsonaro, que o presidente anunciou vai fazer para a embaixada nos Estados Unidos. A política externa não tem sido propriamente uma área de acerto desse governo. Teve o problema lá com os árabes, ao se intrometer no conflito entre árabes e israelenses. Comentários até também do vice-presidente agredindo uma pessoa que é muito respeitada no mundo todo, como Angela Merkel. Então, política externa não me parece estar sendo um ponto forte do atual governo. Para muitos analistas, piorou ainda mais a imagem do Brasil no cenário internacional. A minha pergunta é, o Senado vai aprovar Eduardo Bolsonaro? Eu fico mais feliz em que essa pergunta tenha vindo de alguém com a autoridade que você tem. Veja, Maurício, o posto diplomático do Brasil em Washington é o mais importante posto diplomático que temos. É o mais importante. Se equipar as embaixadas de Roma, de Paris. Essa embaixada é tão importante que o primeiro embaixador desse posto foi Joaquim Nambuco, ilustre pernambucano, patrono da historiografia nacional. Por ela passou depois Afonso Arinos e depois dela passou Santiago Dantas. A pergunta é, esse posto diplomático que começou com Joaquim Nambuco está à altura de Eduardo Bolsonaro? Aliás, Eduardo Bolsonaro está à altura de Joaquim Nambuco? A pergunta é, repito, eu não espero do senhor Jair Bolsonaro bom senso. Agora eu espero dos senadores bom senso. Eu não acho adequado nomear um moleque despreparado despreparado e com todo o respeito aos moleques, mas alguém que está despreparado para um posto diplomático dessa envergadura. Como é que vai se comportar um moço que um dia desse estava com o boné de Donald Trump, que no outro dia estava chamando o presidente francês de idiota? Como é que vai se comportar esse moço se ano que vem o presidente dos Estados Unidos for um democrata, por exemplo? Como é que ele vai fazer na eleição presidencial americana? Ele vai interferir em uma função que deveria ser de um magistrado? Que a função de um representante diplomata brasileiro em qualquer lugar é ser de um magistrado e não se miscuir em questões internas? Olha, repito, não espero de Jair Bolsonaro bom senso. Agora espero que, pelo menos, as senhoras senadoras e os senhores senadores o tenham. Esse foi o senador Randolfo Rodrigues, um pernambucano que lidera as oposições no Senado. Ele que é senador pelo Amapá, pela Rede Sustentabilidade. Muito obrigado, senador. Fico honrado, Maurício. Obrigado. 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 Obrigado.